Oh meu Deus, eu só vou beber mais hoje, amanhã eu vou parar. Só ter uma festinha que a galera me chama, tenho dois apelidos, pingos, pé de cana, casamento, batizado, formato, aniversário e até chá de beber, tô pronto pra beber. Mas eu sei que faz mal, decide, vou parar, só mais hoje e amanhã, não dá, não dá, não dá. Mas eu sei, decide, vou parar, só mais hoje e amanhã, não dá, não dá, não dá. Já fiz uma promessa e Deus vai me ajudar, eu só vou beber mais hoje, amanhã eu vou parar. Eu já fiz uma promessa e Deus vai me ajudar, eu só vou beber mais hoje, amanhã eu vou parar, eu vou parar, eu vou parar, eu vou parar, eu vou parar. Eu só vou beber, mas hoje amanhã eu vou parar Eu vou parar, eu vou parar, eu vou parar, eu vou parar Eu só vou beber, mas hoje amanhã eu vou parar Só ter uma festinha que a galera me chama Tenho dois apelidos, pingos, pé de cana, casamento, batizado, formato, aniversário E até chá de beber, tô pronto pra beber Mas eu sei que faz mal, decide, vou parar Só mais hoje e amanhã, não dá, não dá, não dá Mas eu sei que faz mal, decide, vou parar Só mais hoje e amanhã, não dá, não dá, não dá Já fiz uma promessa e Deus vai me ajudar Eu só vou beber, mas hoje amanhã eu vou parar Eu já fiz uma promessa e Deus vai me ajudar Eu só vou beber, mas hoje amanhã eu vou parar Eu vou parar, eu vou parar, eu vou parar, eu vou parar Eu só vou beber, mas hoje amanhã eu vou parar Eu vou parar, eu vou parar, eu vou parar Eu só vou beber, mas hoje amanhã eu vou parar Eu só vou beber, mas hoje amanhã eu vou parar Obrigado.